Olá para você e para todos, a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Educação, já está com inscrições abertas para o programa Brasil Alfabetizado nas escolas do nosso município. É muito fácil participar. O objetivo dessas inscrições é exatamente combater o analfabetismo entre jovens, adultos e idosos. O coordenador de gestão pedagógica Ebreli Andrade vem trazendo mais detalhes. O programa Brasil Alfabetizado é um programa especial para alfabetizar aquela pessoa que não teve a oportunidade de se alfabetizar no tempo adequado e agora está sendo oferecido essa oportunidade para que essa pessoa possa participar desse processo e se alfabetizar. O foco é exatamente isso, a alfabetização. A partir de quantos anos assim a pessoa pode se inscrever e até quando? Ela pode se inscrever, ela tendo a partir de 15 anos, 15 anos completos, ela já pode fazer parte desse grande projeto e as inscrições vão até o dia 18 de novembro. Encerrou essa inscrição, a gente vai manter ainda a inscrição caso não atinja o quantitativo, mas a gente já está dizendo que quem tiver interesse de estudar, de fazer essa parte da alfabetização, para se alfabetizar mesmo, o foco é alfabetizar. Então, já corra para lá que as vagas já estão esgotando. Tem uma idade limite assim? Olha, 100 anos, até 100 anos pode se matricular. De 15 até 100 anos pode estar lá que a gente está ofertando esse processo. São formadores, são professores que estão bastante treinados a respeito do programa e vão dar todo o suporte, todo o carinho. A pessoa pode ir lá sem medo que ela vai ser atendida na sua necessidade. Porque hoje a gente vê que um dos problemas da pessoa que está adulta, que não teve essa oportunidade de se alfabetizar no tempo certo, vai ficar assim amedrontado, envergonhado, pô, não está alfabetizado. Mas não se preocupe com isso, que são professores altamente qualificados, que saberá receber cada um de vocês e ajudá-lo a vencer essa etapa. De que maneira que acontece a inscrição? É presencial, pela internet? Como é que o telespectador pode se inscrever? Pois bem, ele pode ir nos dois polos. Se não conseguir nos dois polos, pode vir aqui também na Semed, que nós estamos aqui para fazer as inscrições. Mas ele pode se dirigir até a escola Esforço Popular. Lá vai estar funcionando o polo e lá estão sendo feitas as inscrições também. E pode se dirigir também à escola Maria José de Souza, que é lá na Turiá, que também estão acontecendo as inscrições para que a pessoa possa estar fazendo parte desse programa. O grande objetivo é contribuir com o desenvolvimento educacional e, quem sabe, um dia, para que a gente não tenha aqui ninguém sem o conhecimento no nosso estado, no nosso município em especial. Perfeito. A gente está com essa missão da superação pelo analfabetismo. A gente precisa enradicar esse problema dentro do nosso país. Um povo que lê, um povo que escreve, é um povo que tem a democracia muito mais fortalecida e não é enganado facilmente. Então, venha fazer parte desse processo. Tenho certeza que você vai adorar, vai entrar em contato com outras pessoas, com os professores e será um momento muito ímpar para que você possa estar promovendo o seu desenvolvimento e contribuindo também para a grandiosidade da nação. Agora, me diz, há algum critério de avaliação para se inscrever, questão documental, o que é necessário? Pois então, basta levar o CPF, comprovante de residência e você já poderá estar fazendo a sua inscrição. E também o cartão do SUS, você já estará fazendo parte desse processo para que você possa estar estudando dentro do PBA. Vai ter os materiais didáticos, lanche. O tempo também é reduzido, a pessoa vai entrar às 18 horas, vai sair às 21 horas, são apenas 3 horas e é de segunda à quinta-feira. Tem a sexta-feira aí para ir livre, vai ficar sextou, né? E vai estar estudando e vai ter um tempo livre. E depois, se você quiser continuar seus estudos, você vai já ter a matrícula garantida para que você possa estar progredindo na sua aprendizagem. E olha só, não perde oportunidade porque educação nunca é demais. Ainda mais sendo gratuita. Olha só, os endereços para você se inscrever já estão aparecendo aí na tela do seu televisor. Então, não perde essa oportunidade. Nós ficamos por aqui. Volta com você no estúdio. E aí Obrigado.